Michele Mota é gerente e assim como muitos brasileiros, ela aproveitará a alta temporada de fim de ano para fazer algumas compras e também para viajar. A expectativa está maior do que o ano passado, eu estou gastando mais também esse ano. Eu geralmente compro mais online, mas esse ano eu estou preferindo comprar em loja física porque eu vou estar viajando. Com a chegada das festividades de fim de ano, o comércio brasileiro vê um aumento nas expectativas de vendas, especialmente com a Black Friday, que ocorre em novembro e o ano novo, em dezembro. Assim como em 2023, o varejo se prepara para atender ao fluxo de consumidores, abrindo vagas temporárias para atender à demanda. No entanto, apesar desse movimento, a economia morna do país impõe cautela aos lojistas, que esperam um crescimento discreto nas vendas, como afirma Silene Herbster, diretora da Regional Norte da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. A acertem! A previsão é de 450 mil vagas abertas. A gente diz que é até uma projeção cautelosa, né? Diz que nós temos algumas variáveis aí acontecendo, tipo os desastres climáticos, nós temos guerra no Oriente Médio, né? Tivemos aí um ano de eleição e agora nós tivemos o aumento da Selic, né? Que encarece o crédito e faz com que as pessoas deixem de comprar bens duráveis. Tudo isso impacta, de qualquer forma, na geração de vagas temporárias. Dados recentes da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, indicam que 30% dos empresários do setor do comércio e serviços planejam contratar temporariamente para reforçar suas equipes até o fim do ano. Os setores de saúde, vendas e logística despontam como os mais aquecidos, cada um com suas próprias ações ligadas à temporada e às vendas. O setor de logística em específico vê um crescimento significativo, ligado também à popularização do e-commerce e das lojas online, que incentiva também a contratação de profissionais para lidar com o alto número de encomendas. A gente diz que as empresas, tanto as empresas quanto o trabalhador temporário, ele tem os direitos dele todos preservados. No caso, no Brasil, nós temos algumas formas de contratação de pessoas. Nós temos a CLT, que é a mais conhecida lá da década de 40, temos o estágio da década de 60 e temos o trabalho temporário, que é da década de 70. Então, o contrato temporário, o que ele é? É um regime jurídico de contratação formal de pessoas e é regido por uma lei específica, que é a Lei 6.019, que é de 1974. Então, é uma lei que protege tanto os direitos de quem contrata, que são as empresas, quanto os dos trabalhadores. Então, a gente fala em direitos, por exemplo, eu digo que fazendo um paralelo com o CLT, o trabalhador temporário tem todos os direitos que o CLT tem hoje, com exceção do aviso prévio e da multa dos 40% do FGTS, até em razão da própria natureza do contrato. Então, é o mesmo salário que um contrato da empresa cliente, no caso, recebe, o trabalhador temporário tem direito, hora extra, adicional noturno, previdência, a previdência social, conta com o FGTS, tem o depósito FGTS mensal. Então, os direitos, eles são todos, no caso, preservados. Por isso que a legislação, ela impõe que essa intermediação seja feita através de uma empresa de trabalho temporário ou de uma agência de emprego, como é mais conhecida. Para os candidatos em busca de trabalho temporário, especialistas oferecem algumas orientações valiosas. Primeiramente, é essencial que os interessados busquem vagas o quanto antes, pois as contratações já estão em andamento. Além disso, investir em capacitação, mesmo que básica, pode ser um diferencial para os setores que estão contratando. É procurar as empresas que são, no caso, certificadas e autorizadas pelo governo federal e que estão no site da ACERP, Associação Brasileira de Trabalho Temporário. Cada cidade tem suas agências de emprego ou empresas de trabalho temporário, como são conhecidas. No caso, é procurar essas empresas e fazer seu cadastro. E a segunda dica, no caso, conseguindo uma colocação, a gente diz que ele tem que dar tudo de si, porque ele está sendo observado ali, ali ele está, no caso, é uma possibilidade para ele conseguir a vaga efetiva que tanto ele procura. E outra coisa, não paga absolutamente nada, por isso nem a empresa que contrata, nem o temporário, nem ao se registrar, nem quando ele é contratado pela empresa. Isso é muito importante. Inclusive, o período que ele passa como temporário, faz com que, quando ele entrando nessa empresa, ele não tenha que cumprir o período de experiência. As vagas temporárias representam uma oportunidade de renda extra para os trabalhadores e uma solução para as empresas, que precisam de mão de obra adicional. Embora as previsões econômicas permaneçam tímidas, o mercado temporário segue como uma opção importante no fim do ano, tanto para o comércio, quanto para profissionais em busca de oportunidades.